Galera, fala aí Como que começou? Eu tô jogando com o meu Romero Brito Com a KN44 Eu falei pra vocês que eu ia trazer E eu trouxe, hein, galera, com o Brito Black Ops 3 É um dos de domingo, por causa que Eu fui testar o jogo, como é que tá E vocês que perguntam se eu tô jogando campanha Não, galera, porque eu tô jogando no Xbox 360 Então não tem campanha 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 é a história do jogo Vambora, galera Já raspar aqui na parede Descer aqui Você tá jogando naquela lá que você mata e pega a arma? Não, aquela lá é diferença Aquela lá é jogo de armas Ô, já foi um, hein, galerinha Você faz uma vez, é mó da hora? Ah, já tomei Matei e tomei, galera Vambora Primeiro, nossa, olha o meu time, galera Só dois Do cuzão Por que eu vou sobreviver com dois caninhos do meu time, só? Porra Caraca Caraca, o cara falando Uh, matei Caraca Vambora, avante Agora entrou três Agora tá mais ou menos Caralho Retiro pra cacete Filha da puta Desculpa, galera Eu falo pra ver o mesmo Nossa, nem vi O cara que tá dando no chão Aê, porra Agora se tá dando os caras do meu time Caralho Tava na hora Perdeu ele Perdeu ele Eles vão pegar o C Porra, velho Ó, galera Consegui matar com esses daqui Porra Foda, mano Nossa, que vergonha Ah Caralho Galera, uma coisa que eu percebi nessa porra desse jogo aqui, mano É que você não pode ir muito pra cima dos caras, velho Tem que pensar Tá ligado? Pensa, galera Pensa antes de agir nesse jogo aqui, velho Porque se agir e não pensar, mano Você morre Nossa, mas se eu não tinha, eu já ia morrer Chega pro saco Mas vamos lá, galera Sem chororô Vamos lá pra essa porra Mas que nós ganha ainda Ah, esqueci Que bagulho do fogo, mano Ah, eu ia embora a linha do trem Putz, esqueci Toma Caralho Casado, eu aconselho vocês assim, ó Quando você for jogar nesse mapa Entra aqui, ó Que você sempre dá de cara com caninha Agora eu não tive muita sorte Porque Eu não achei nenhum caninha, mas Sempre sei dar sorte de achar algum caninha, então Uma coisa aqui Vamos lá, galera Agora tá matando geral A galera mexeu sozinho Ah, puxa, eu ia morrer Olha aí, galera Eu matei o cara na minha frente E o outro filho lá Filha da puta Fui lá e me matou, galera Ó A câmera da morte Não, puxa, eu ia matar, galera Ah, molecote Fui o último a matar E é, motherfucker E eu ia morrer também Mas tá bom, galera Ah, vamos lá Não acabou não Nós tamo trocando de lado aqui Vambora Começou Vamos lá Mara que esse vídeo fica muito grande Vou terminar aqui Cinco minutos Foda-se Nossa, que bosta que eu fiz, cara Seja dois Like Ah, minha mira envergou E pra puta que te pariu Deixa Ah, na hora que eu fui chutar o flashbang Galera Vou chutar a máquina de guerra aqui Se eu vou ver se consigo pegar um carinho pra me matar Que precisa comer aqui Essa máquina de guerra Deu lado, cara Acho que essa daqui É uma das melhores Que eu já joguei Na minha vida Essa Essa classe aqui é muito foda, cara É muito da hora É melhor Tá vendo, ó Foi só um tiro pra matar, galera Um tiro pra matar Um tiro Cadê, velho Cadê esse tiro das putas Cadê Ah, caralho Vambora, galera Vamos desistir nessa porra, não Charly, Charly Charly O porra é essa? Vou pegar o Charly Ah, demolinho 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 Que pariu, cara? Tchau Tchau